Muito obrigada, muito obrigada professora Rosa, muito obrigada a todos os meus maravilhosos participantes do dispositivo e a quem mais está conosco aqui nesse importante momento. É só para ver aqui se a gente não columina a transmissão, eu não estou vendo mais. Então, pessoal, vamos dar continuidade, boa noite, nessa primeira oportunidade a gente vai ouvir uma colega muito querida da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a professora Mariana Siqueira, como dito, ela é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela é pesquisadora, ela é coordenadora do Grupo de Estudos de Direito Digital Público e Direitos Humanos, também coordenadora do Grupo de Pesquisa em Direito de Estado de Femininos, que eu tenho muito, muita honra de integrar juntamente com ela. Então, assim, sem mais delongas, agradecendo penhoradamente a presença da professora, dizer que é uma honra estar aqui ao lado dela. Eu quero passar a palavra para que ela possa falar agora, expressar o que nos trouxe para o aprendizado da noite. É contigo, professora. Bem, boa noite a todas e a todos. Eu confesso que eu estou aqui emocionada com as falas tão fortes e uma semana tão simbólica, né, para todos e para todas que trabalham com educação. Eu me sinto profundamente feliz com o convite feito, com a possibilidade de estar aqui, nesse momento que já começou simbólico para mim, quando eu entrei aqui no bastidor da sala virtual, e vi a sala virtual que é plena em um deles. Além disso, por dividir essa mesa especificamente com duas colegas, que eu já venho dialogando há um tempo, por termos afinidade em assuntos de pesquisa, e por ser uma mesa, né, como eu disse, que remete a um outro simbólico muito importante para mim, que é essa união acadêmica entre o ERN, o FRN e o FESA, que eu, particularmente, sou muito entusiasta em que eu faço votos de que seja recorrente, permanente, rotineira. E, dito isso, né, sem mais extensões, assim, dessa fala inicial, saudando a todos que estiveram na mesa anterior, mulheres incríveis e maravilhosas que nos acompanham pelo YouTube, eu vou dar início à minha exposição, vou tentar aqui fazer a projeção dos slides, Espera aí, se eu consigo. Sim, estou conseguindo, deu certo. Será que já aparece? Deixa eu ver. Eu acho que vai aparecer daqui uns segundinhos. Aparece, né? Pronto. Então, vamos lá. Quando a professora Fernanda, mulher incrível, maravilhosa, que eu admiro muito, me fez o convite para que eu estivesse aqui, prontamente eu aceitei, tinha compatibilidade de agenda, então eu disse sim. E hoje cedinho, ela me reportava, porque é assim que funciona, né, para quem não tem o hábito de acompanhar isso, me reportava qual era a intenção do evento. Sempre que eu vou falar em algum lugar, eu falo, qual é a intenção, o que vocês desejam com essa fala, quem é o público alto. Então, ela me explicou dessa semana, que é uma semana inaugural, no semestre de vocês, e expôs que a grande intenção desse evento era falar um pouquinho sobre direitos humanos, na ótica da diversidade, especialmente no quesito transversalidade no ensino. E aí eu fiquei pensando, tá, que dilema, que tema difícil, porque falar sobre direitos humanos com uma perspectiva transversal no ensino superior, a gente entende que é importantíssimo, é direitos institucionais, talvez a grande dificuldade e sensibilidade desse item esteja no fato de que a gente ainda tem muitas dúvidas a respeito de como operacionalizar isso de forma efetiva e realmente promotora de uma educação para a equidade, para o respeito à diversidade. Então, o desafio que ela me deu foi enorme. Eu vou falar de alguns aspectos, assim, teóricos e conceituais, especialmente entendendo que o público é muito inter e transdisciplinar, e vou falar também de vivências pessoais. Então, vou da teoria para a prática, da prática para a teoria, é assim que eu trabalho um bocado dessa perspectiva do ensino dialogar. E aí eu peço a Fernanda, gentilmente, que já não aparece mais aqui para mim, que me dê um sinal, no caso de eu chegar muito pertinho do fim do meu tempo de fala, ou de eu trapassar esse tempo, para que eu não tire os minutos de fala da professora Gilmar. E aí eu queria começar falando sobre o que são direitos humanos, né? Já que nós estamos mencionando aqui como importante é falar de direitos humanos dentro da educação superior, eu compreendo que é muito relevante a partir desse conceito. E como a minha formação é jurídica, eu, como curiosa, já fiz muitas leituras de outras áreas, já cursei disciplinas na graduação e pós-graduação de outras áreas, mas a minha formação, ela é realmente evidentemente jurídica. E aí é esse olhar que eu vou trazer aqui para vocês na perspectiva teórica. Para o direito, direitos humanos são elementos reconhecidos pelos Estados como indispensáveis à dignidade de vida dos seres humanos. Então, dentro de um determinado recorte histórico, dentro de um determinado momento e espaço, os Estados, os países, reconhecem que certos itens são fundamentais para que os seres humanos tenham dignidade de vida. E oferecem a esses elementos esse status muito especial, muito importante para a teoria do direito, que é o status de direitos humanos. Na seara jurídica, quando nós falamos de direitos humanos, quando utilizamos essa expressão, o mais recorrente é que estejamos fazendo alusão a documentos internacionais, a declarações internacionais de direitos humanos, que são declarações assinadas por diversos Estados. Então, direitos humanos é uma expressão que corresponde ao reconhecimento de elementos indispensáveis da dignidade das pessoas que vivem nos Estados responsáveis por reconhecerem esses elementos como direitos humanos. E aí eu coloco a Declaração Universal dos Direitos Humanos, importantíssima, por seu pioneirismo histórico no reconhecimento desse tipo de situação. Existe até uma curiosidade que no passado, quando essa declaração estava sendo elaborada, discutida, ali em vias de ser publicada, queriam designá-la por Declaração Universal dos Direitos dos Homens. E, historicamente, nós mulheres fomos apartadas do reconhecimento expresso de direitos como sendo direitos especificamente nossos. Então, na ocasião, para que não fosse repetido aquilo que aconteceu lá na França, no pós-Revolução Francesa, uma mulher levantou a voz e pediu que a nomenclatura da declaração fosse Declaração Universal dos Direitos Humanos, e não dos direitos do homem. E o que aconteceu lá na França, após a Revolução Francesa, foi que a Declaração de Direitos que veio, Declaração de Direitos do homem e do cidadão, excluiu as mulheres de um reconhecimento expresso de dignidade e de direitos fundamentais. E uma feminista que vivia, naquela época, a Pauline de Gouge, decidiu escrever, num ato de protesto, a Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã. E isso gerou, por óbvio, muita resistência e indignação e a Olímpia acabou ali sendo condenada a morte. Então, acho que esse pedacinho da história do reconhecimento de direitos, após mencionar o conceito dos direitos humanos, diz um bocado daquilo que eu intenciono trazer aqui nessa fala com relação à questão da diversidade na ótica dos direitos humanos. Pois bem, eu mencionei que direitos humanos para ser a área jurídica tem muito essa conotação internacional dos tratados internacionais e declarações internacionais e quando a gente pensa nesses direitos indispensáveis à nossa dignidade dentro do nosso país, a nomenclatura normalmente que a gente adota é direitos fundamentais. E no Brasil, o espaço jurídico especialmente destinado a reconhecer direitos fundamentais é a Constituição de 1988. Ela, que já tem mais de três décadas de vida, é oficialmente o espaço destinado a reconhecer direitos fundamentais. Então, se a gente quer saber quais são os direitos fundamentais que devem ser respeitados pelo Estado brasileiro, o primeiro documento que devemos fazer a leitura é a Constituição. Em algumas outras legislações que estão abaixo dela dentro do sistema jurídico, nós também temos o reconhecimento de direitos fundamentais específicos. Então, é comum que uma lei em um determinado tema, em um determinado setor fale também sobre direitos fundamentais específicos daquela seara e sempre uma tentativa de diálogo com aquilo que diz a nossa Constituição. Quando a gente pensa em minorias, minorias qualitativas, muitas vezes em número, as pessoas que integram esse grupo corresponderão a uma maioria, maioria numérica. porém, politicamente e qualitativamente, são grupos excluídos do processo de participação política e das decisões que são tomadas nos espaços de poder. São minorias nessa condição de desigualdade estruturante. Quando a gente pensa nessas minorias marcadas por uma desigualdade estruturante, por um desnivelamento, um desrespeito, uma opressão que se perpetua em espaços públicos e privados, nós observamos que há uma contextualização de maior dificuldade para a concretização e reconhecimento até mesmo de direitos ligados a essas minorias. E aí, eu vou tentar traduzir numa linguagem mais simples e acessível o que é que eu estou tentando mencionar aqui para vocês. Alguns grupos sociais são rotulados como minorias justamente por essa dificuldade de acesso aos espaços de poder, aos espaços de decisão política e também pela dificuldade de terem reconhecidos pelo Estado os seus direitos. Não só de terem os seus direitos reconhecidos, mas também respeitados. Essas minorias, para que elas consigam passar por esse processo histórico de possuírem um direito reconhecido numa normativa e a estruturação de uma política pública para aplicação desse direito, elas enfrentam barreiras das mais diversas. Como o nosso povo vai falar sobre direitos humanos fundamentais numa perspectiva de pluralidade, eu jamais poderia deixar de especificar esses grupos minoritários. E aqui eu venho para fazer uma observação. Essa história de conquista de direitos fundamentais e direitos humanos, inicialmente, é uma história muito masculina e focada numa figura que é um tipo ideal, que é o homem universal. Então, até ser estruturada uma percepção expressa de que a ideia de homem universal talvez não fosse suficiente para proteger todos os seres humanos, até que isso fosse estruturado, houve a necessidade de muita articulação coletiva desses grupos minoritários para se fazerem reconhecer expressamente nessas normativas, dizendo, algo mais ou menos do tipo, sim, somos todos seres humanos, mas os seres humanos, na medida em que foram tratados de modo diferente ao longo da história, passam por processos de desigualdade dos mais diversos e a hiponomia, ou seja, tratar igual quem é igual e diferente quem é diferente, é importantíssima para efetivamente promover equidade, que no direito é justiça com igualdade. E essa dialética histórica desses grupos pelo reconhecimento de direitos é uma dialética que envolve muita luta, muito esforço e articulação coletiva. Eu trago aqui dois exemplos, poderia falar das pessoas com deficiência, da questão do etarismo, mas trago esses dois exemplos até para tentar utilizar o tempo de fala que foi direcionado, que são os exemplos das mulheres e da população negra. Grupos minoritários nessa perspectiva qualitativa, a respeito de serem maioria quantitativa. O reconhecimento de direitos humanos e direitos fundamentais expressos designados para esses recortes sociais foi um reconhecimento muito marcado não só pela luta ocupando as ruas e clamando por esse reconhecimento, mas também por uma luta posterior ao reconhecimento. Uma vez que os direitos são reconhecidos na normativa, não significa que a luta cessou. É como se não pudesse haver um cochilo de um dia não dá para descansar. Você tem que seguir reclamando o respeito àqueles direitos que foram positivados e a estruturação de políticas públicas para que eles se tornem efetivos. E eu costumo dizer que é como se a fundamentalidade desses direitos, ou seja, a marca da essencialidade para a dignidade humana, é como se ela não fosse auto-evidente. Normalmente, quando a gente vai falar, por exemplo, de direitos das mulheres, a gente tende a se esforçar muito em uma argumentação, ou seja, a gente tem um ônus argumentativo para tentar explicar para as pessoas da importância desse reconhecimento específico. E aí eu trago aqui um exemplo muito didático. Na Constituinte, que foi um movimento oficialmente estruturado para a elaboração da nossa Constituição, as mulheres, que eram poucas, as mulheres parlamentares da Constituinte, se reuniram numa articulação coletiva a partir da, independente do partido, que era o partido de cada uma delas, para tentar inserir na nossa Constituição os direitos fundamentais das mulheres brasileiras. E essa articulação demandou muito esforço. Elas tinham que estar ali todo o tempo presentes, durante o processo legislativo, não podiam cochilar, não podiam descansar, pois, do contrário, as pautas que elas levavam para aquele espaço eram retiradas daquele espaço. E a gente conseguiu, na Constituição, um reconhecimento de direitos fundamentais das mulheres até aquém do que elas desejavam. Foram apelidadas, inclusive, de Lóberto Baton, nessa articulação coletiva. Então, não era evidente que era fundamental e essencial reconhecer direitos das mulheres na Constituição de 88. Elas precisaram se esforçar muito e passaram por muitos processos de violência simbólica por assumirem essa pauta como uma pauta expressa desse coletivo que acabou recebendo esse apelido de Lóberto Baton. Trago aqui um exemplo mais recente que é da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não foi dada espontaneamente num ato de caridade, digamos assim, para as mulheres brasileiras. Pelo contrário, ela foi fruto de um esforço e de uma articulação coletiva. Maria da Penha, nos anos 80, passou por esse processo de violência cruel, inclusive retirou parcialmente a possibilidade de locomoção, tentou no judiciário brasileiro à época conseguir a condenação do seu agressor e por muitos anos não conseguiu uma condenação efetiva. Se articulou com movimentos feministas, foi para espaços internacionais que defendem direitos humanos e conseguiu reconhecimento da omissão do Brasil na proteção da mulher. E foi a partir dessa normativa ou melhor, desculpe, dessa decisão internacional que o Brasil se articulou durante alguns anos para produzir posteriormente essa normativa que hoje é importantíssima para proteger mulheres vítimas de violência doméstica. E quando a lei Maria da Penha foi publicada, reconhecendo direitos às mulheres nessa condição de violência doméstica, a fundamentalidade dela também não foi lida e interpretada como evidente e óbvia. Houve ação de controle de constitucionalidade para tentar dizer que ela era inconstitucional porque tratava a mulher de forma diferente, era como se não fosse equilibrada ali no trato de mulheres e homens. E o Supremo Tribunal Federal reconheceu que ela era constitucional. E aí eu poderia ficar aqui também dando muitos outros exemplos. O feminicídio, por exemplo, também passou por esse processo de crítica. Muitos juristas inclusive diziam ora, tem o homicídio porque essa invenção agora de feminista de querer que exista também feminicídio. Então, todo esse processo de luta histórica de conquista na normativa e de seguir persistindo para que aquilo seja respeitado nos revela que a fundamentalidade desses direitos especialmente quando voltados para a diversidade para a proteção dessas minorias ela não é evidente. E isso se reflete muitas vezes na dificuldade que a gente tem de fazer práticas concretas que incluam a perspectiva desses direitos. Vou explicar melhor o que eu estou querendo dizer. Hoje, por exemplo, nós temos diretrizes curriculares direcionadas aos cursos de graduação estabelecendo procedimentos de atuação para trabalhar as questões de minorias dos direitos humanos ligados à diversidade inclusive na perspectiva de minorias. O reconhecimento dessas diretrizes curriculares é fundamental é incrível importantíssimo mas sozinho é difícil de ser concretizado porque trabalhar direitos humanos no ensino superior com recorte de diversidade não é na história no ensino superior algo habitual tradicional espontâneo ou recorrente quando a gente propõe trabalhar algo dessa ordem no ensino superior historicamente lá no passado era um ensino muito dominado por uma perspectiva masculina hegemônica e de recorte socioeconômico privilegiado quando a gente propõe muitas décadas depois inclusive agora revisitais de modelo na minha interpretação de alguma forma estamos tentando decolonizar o pensamento sair desse aprisionamento de um único modo de ensinar de ler retirar o encobrimento de determinados saberes e abordagens epistemológicas trazer diversidade inclusive para o material bibliográfico que a gente faz nas nossas disciplinas e para mim com isso é sair de um padrão de colonialidade leituras de homens brancos cis e heteronormativos de formação europeia e propor uma abordagem diversa que vai além nós estamos ali numa tentativa de decolonizar o pensamento por isso eu coloco aí essa figura tão simbólica do mapa de cabeça para baixo que eu adoro e que para mim representa demais o que significa tentar abre aspas subverter esse histórico pretérito remoto e uma educação que era muito faltada num determinado sentido e que hoje é reconhecido inclusive pela normativa como não interessante não suficiente havendo essa demanda direcionada às instituições no sentido de proverem uma educação que seja conectada aos direitos humanos à diversidade à equidade e aí quando eu mencionei a questão de que as diretrizes normativas são importantes mas sozinhas não nos dizem tanto para a prática pedagógica cotidiana eu mencionei isso porque não sei como foi a formação de quem me acompanha aqui a formação da professora Fernanda a formação da professora Gilmara mas na minha formação eu Mariana não me graduei tendo acesso a saberes cotidianos e transversais ligados a direitos humanos nunca me foi oferecida sequer uma disciplina específica de direitos humanos então na minha graduação no meu mestrado no meu doutorado somando isso aí da mais de uma década de formação eu não tive acesso a algo sistematizado numa disciplina específica de direitos humanos tampouco tive acesso a isso de forma transversal e hoje eu sou professora sou professora que recebe essa diretriz curricular de dever de lecionar direitos humanos com uma perspectiva transversal e aí quando eu digo que às vezes a diretriz curricular não é suficiente sozinha obviamente para nos dizer como operacionalizar isso na prática a respeito disso que eu estou falando e aí eu gostaria de conduzir essa minha narrativa nesse sentido considerando essa distinção entre a formação que eu tive e a formação que eu preciso dar para os meus docentes como é que a gente pode proceder porque inclusive na condição de docente eu não tive assim muitas oportunidades de receber formações anunciais sejam elas continuadas ou pontuais a respeito de temas ligados à diversidade quem já me acompanha de alguma forma deve saber que eu trabalho no meu dia a dia com feminismos mulheres antirracismo eu trabalho com direitos humanos mas isso foi algo que apareceu na minha existência profissional a partir de predileções pessoais mesmo de pesquisa e de atuação do meu modo de ser e de existir diante do mundo é esse preocupado com direitos humanos e com questões de equidade então eu fui me envolvendo com isso e isso obviamente facilita para mim individualmente a inserção desses saberes no meu cotidiano no ensino facilita mas ainda traz para mim uma série de questões porque como professora por óbvio o que eu acho muito interessante e muito bacana ter acesso a uma formação a um processo pedagógico que me qualifique para além da minha prática cotidiana que me qualifique me trazendo realmente elementos para incrementar a atuação do ensino pesquisa e extensão por mim por uma questão peculiar repito de predileção eu fui tendo acesso a essas questões mas seria muito interessante ter a possibilidade de acesso a alguns saberes a partir de políticas institucionalizadas e aí a partir disso que eu vou aqui caminhando do meio agora estou chegando mais ou menos aqui no meio para o fim da minha fala eu além de estudar essas questões de feminismo e de viventes humanos eu leciono uma disciplina muito tradicional que é direito administrativo quando a gente fala de um ensino transversal ligado a direitos humanos na minha interpretação a gente está falando inclusive na inserção de direitos humanos numa disciplina como essa direito administrativo bem todo mundo que me escuta aqui é da seara jurídica então eu não sei se dizer direito administrativo traz uma boa informação para quem não é do direito talvez né a questão dos concursos ajude mesmo quem não é do direito para saber o que é direito administrativo mas é assim uma disciplina muito tradicional dogmática faltada na legislação ali na sua literalidade e por mais que nos últimos tempos tenhamos cotas na administração pública comissão de heterodentificação licitação com algumas perspectivas ligadas a gênero nos manuais nos livros tradicionais não é uma disciplina ensinada ainda com esse super recorte de diversidade de direitos humanos contra hegemonias digamos assim então mesmo eu tendo essa prática minha que eu escolhi repito por um modo de enxergar o mundo eu tenho dificuldade de inserir nessa disciplina esse recorte de direitos humanos com transversalidade e aí eu fico pensando nos meus colegas que não fazem leitura de gênero que não fazem leitura de direito antidiscriminatório ou de antirracismo quão difícil deve ser mais difícil ainda tentar fazer essa abordagem transversal dos direitos humanos dentro da sua respectiva disciplina e aí aqui eu trago duas perguntas como é que a gente faz para inserir um tema que a gente não domina numa proposta transversal de ensino como é que a gente operacionaliza a inserção desses assuntos que são tão importantes e que tem vários referenciais em categorias epistemológicas quando a gente fala de direitos humanos e direitos fundamentais a gente está falando em muitas categorias não sei como está o meu tempo mas vejam só a gente ensina no direito que os direitos humanos e fundamentais não tem uma hierarquia não tem um que está acima do outro quando eu falo isso para quem está começando a estudar o aluno diz professora nem a vida eu digo para a teoria jurídica nem a vida então essa é uma informação teórica muito específica que talvez nem todos tenham acesso por isso que não é tão simples você inserir um tema que tem categorias epistemológicas próprias no ensino da sua disciplina de forma transversal a gente ensina por exemplo que não tem direito humano ou fundamental em regra que é absoluto hoje por exemplo muita gente quer dizer que liberdade de expressão é absoluta na teoria do direito não é tanto que calunha injúria e defamação são crimes desde os anos 40 então já tem muito tempo que se você diz algo ultrapassando os limites jurídicos você pode ser responsabilizado são só dois singelos exemplos de como trabalhar determinados temas de forma transversal requer uma qualificação de quem é destinado a esse trabalho com essa perspectiva de transversalidade e quando a gente observa o que a normativa diz sobre educação e direitos humanos vejam só fala de dignidade humana na ideia de igualdade de direitos que para a perspectiva jurídica tem uma série de categorias e de elementares técnicas valorização das diferenças e diversidades vejam esse item dificílimo de ser trabalhado hoje laicidade do Estado no contexto em que estamos vivendo no nosso país trabalhar laicidade do Estado nas disciplinas quando você às vezes não teve realmente uma leitura uma qualificação realmente é uma coisa muito delicada então enfim a minha ideia com essa abordagem de mostrar como não é simples não é jamais a de dizer que já que não é simples vou abandonar esse dever de inserir-se na minha disciplina jamais a ideia é de dizer o seguinte como é que a gente pode se comportar diante da imensa absoluta relevância urgência imprecibilidade de trabalharmos isso em disciplina própria e de forma transversal e sabendo que não é qualquer coisa que é uma seara do conhecimento que tem elementares técnicas próprias como é que a gente pode ajudar esse professor que é do direito que é da medicina que é da pedagogia que é da geologia que é da engenharia a trabalhar isso no ensino superior de forma transversal e otimizada e efetiva como é que a gente pode fazer com que ele consiga ter essa sacada de perceber que direitos humanos tem tudo a ver com aquilo que ele ensina e que ele pode realmente incrementar a sua disciplina aí o caminho aqui pro fim Fernanda me avisou que eu já dei 20 minutos aqui de tempo que fala eu vou caminhar pro fim com as sugestões algumas ideias aqui seria interessante por exemplo nas instituições mapear os profissionais que já trabalham com direitos humanos ver quem são os especialistas dali e quem possui experiência prática tanto que estuda na perspectiva de uma pesquisa de teoria como quem tem vivência prática realizar realizar as formações continuadas no longo prazo e pontuais aplicar questionário na instituição pra saber ali naquele momento de aplicação do questionário quais são as principais dificuldades e demandas pra a partir daí inclusive saber o tipo de informação a oferecer eu entendo que a ouvidoria e os outros canais que tem por hábito receber denúncias e reclamações tem dados importantíssimos pra que a instituição saiba as principais violações de direitos humanos que acontecem ali inclusive para saber o modo como se comportar com relação a elas onde pode focar a sua qualificação profissional e atuação profissional realizar oficinas práticas vamos ver aqui nessa disciplina específica a partir do conteúdo dela como é que a gente pode inserir uma abordagem de direitos humanos então você pegar cada disciplina dentro daquele curso e a partir dessas oficinas práticas ministradas quem já tem alguma vivência ou experiência ajudar os docentes na inserção dessa transversalidade observar outras experiências que foram premiadas ou aqui na UFRN nós temos o centro de referência de direitos humanos Marcos Dionísio e já há um bom tempo na UFESA Gilmara pode falar muito melhor que eu temos também uma unidade muito semelhante e funcionando então quando eu digo você vê uma experiência que tem um certo uma instituição para replicar na sua é muito incrível e ao que eu acho fundamental que esse evento para mim simboliza é criar rede entre instituições que são próximas ali na região para compartilhar experiências e vivências práticas facilitando a vida de uma e de outra região de uma e outra instituição que participa aí dessa rede a rede pode existir de forma permanente e promover fórum anual e compartilhamento aí dessas para para assim né bem boa noite pessoal boa noite espero que todos sejam reouvindos a gente a gente teve um pequeno probleminha aqui com a transmissão da professora Mariana não sei se a professora Mariana me escutou acho que voltou não foi Mariana escuto eu tinha carinho deu uma carinha aí enquanto você falava da última ideia sobre a questão das redes sobre integrar né dupla eu aqui super você estava muito fantástica a gente estava aqui amassando fazendo essa mas eu uma rede de compartilhamento das nossas experiências por exemplo eu amaria saber o que vocês fazem aí na web o que tem sido feito na UFESA para além da minha espontânea ação de mandar o WhatsApp para vocês sabe uma coisa institucional mesmo assim da gente compartilhar de repente até que um fórum anual uma coisa assim da gente ficar numa salinha mesmo nem precisa ser aquele negócio de palco de evento de congresso a gente compartilhando essas vivências e experiências e o que eu dizia talvez na hora de cair que eu caí propriamente era da importância da gente aprender esse caminho caminhando como nos ensina Paulo Freire eu pelo menos tenho me sentido muito nessa perspectiva de aprender esse caminho de inserir direitos humanos de modo transversal numa disciplina que eu digo que é muito tradicional que eu ensino a partir da caminhada seria muito massa para além da caminhada individual ter esse compartilhar coletivo eu realmente acredito que as mudanças históricas muito importantes elas são fruto de luta coletiva e de articulação coletiva e essa é uma delas e aí eu fiquei no último slide que é importante que a gente converse sobre isso eu gostaria de ouvir vocês de ouvir experiências vivências muito obrigada espero não ter tomado tempo de falar de Gilmar especialmente nessa queda da internet uma área esplêndida muito obrigada a gente estava aqui eu estava anotando já estou aqui correndo para anotar a gente tem experiências aqui recentemente com a política de prevenção e enfrentamento às violências contra as mulheres onde a política estabelece em execução estabelece a construção de um observatório de uma rede de pesquisadores tanto o observatório como a rede como um acervo o acervo para reunir produções sobre a temática a rede para reunir pesquisadores sobre a temática e o observatório exatamente aquele que normalmente os observatórios têm que são de cada olhão aberto para tudo o que acontece ao redor acerca daquelas questões eu acho que o diálogo é a palavra chave e esse é eu não vou me alongar muito aqui porque às vezes vocês ouviam ainda o maravilhoso do Gilmar que é a experiência lá na coordenação do Centro de Direitos Humanos mas assim a sua fala já nos colocou aí em em fusão de ideias né Gilmar gostou do Gilmar que já está aparecendo aí na telinha para vocês Gilmar Medeiros é doutora em Direito pela Universidade do Brasil mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba graduada em Direito também pela mesma universidade é professora da UFESA coordena o Centro de Referência em Direitos Humanos do CNA e sem mais delongas eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com essa ajuda de professora maravilhosa e passar a palavra para a professora Gilmar e professora e aí e aí Tchau.